Os indicadores do sucesso. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Os indicadores do sucesso. Quais são os indicadores que eu devo monitorar de perto para que eu possa buscar resultados de excelência? Essa é uma pergunta que eu faço para muitos vendedores. Quando eu estou fazendo reunião, eu pergunto para as equipes quais são os indicadores que vocês devem monitorar mais de perto e o que eles significam, o que eles contam para você? Geralmente eles falam, meu PA, meu ticket médio. E aí eu pergunto, ok, quanto é seu ticket médio hoje? Muitos falam, não sei, tem que ver. Ou seja, não faz um acompanhamento de perto. E por que você deve fazer? Essa é a pergunta. Quais os indicadores e por quê? O que eles contam, o que eles estão dizendo para você? O que eles significam? Porque mais importante do que você ter o indicador é saber interpretar o que ele está contando para você para que você possa tomar uma decisão, uma ação no sentido de melhorar esse indicador. Ou de perceber que você está indo bem, está legal, está conseguindo cumprir seus objetivos. Então os principais indicadores que eu recomendo que você deve monitorar diariamente são pelo menos ticket médio. O que é o ticket médio? É a sua média de vendas em relação ao quanto você vendeu pela quantidade de vendas, que vai dar o valor médio da sua venda. O que isso conta para você? Conta quanto você está vendendo quando vende. Então em média, se seu ticket médio, por exemplo, é R$200, sei lá, um exemplo, significa que quando você vende, em média, você vende R$200. Outro indicador fundamental, o que isso está contando? Primeiro, para concluir essa análise do ticket médio, primeiro, compare com o dos outros, compare com o da loja, porque aí você começa a se posicionar. Se tem gente com um ticket médio maior, o que essa pessoa, o que esse colega está fazendo que consegue ter um ticket médio maior do que o meu? Para isso, é importante que você analise outros indicadores que vão sinalizar por que isso está acontecendo. Um outro que é fundamental é o PA, peças por atendimento. Quantas peças você coloca quando vende, em média. Isso também é importante. Por quê? Vai indicar se você está ficando só na promoção, se você está vendendo só o item principal, esquecendo de fazer os complementares e os adicionais. E isso é prestação de serviço para o cliente. O exemplo que eu sempre dou, se você comprar pão, você vai comer pão seco, alguma coisa você vai pôr no meio. Então, se eu estou vendendo pão, é obrigação lembrar o cliente. E aí, você tem a manteiga, a margarina, a geleia, o que você vai colocar no meio? Muitas vezes o cliente vai lembrar, que bom que você me lembrou, e vai comprar também. E você melhora o seu PA. Em vez de vender só o item principal, você vai vender os complementos naturais. Além do que, conversando com os clientes, a gente descobre outras necessidades. Ou mesmo, apresenta na loja. Convida o cliente. Ah, deixa eu te mostrar, estou com uma novidade que eu recebi aqui. Independentemente do que o cliente esteja comprando. Muitas vezes funciona. E isso melhora o seu PA. Se você coloca mais peças na venda, mais itens na venda, com certeza, você vai elevar o seu ticket médio. E a questão, o raciocínio básico é o seguinte. Se você faz, por exemplo, 10 vendas no dia, e seu ticket médio é 200, significa o quê? Que no final do dia você vai vender 2 mil. 200 vezes 10 vendas que você realiza, vai vender 2 mil. Se por conta de uma melhoria, de você estar atento com relação aos itens que você está colocando na venda, ao valor médio dos itens, que é um outro indicador que eu já vou comentar com você, o que vai acontecer? Se você passa seu ticket médio de 200 para 250, para 300, por conta dessa melhoria, de estar atento a isso, começar a focalizar isso, o que vai acontecer? Com o mesmo movimento, ou seja, com a mesma quantidade de vendas que você já fez, você vai vender muito mais. Se o seu ticket médio vai para 300, por conta dessa melhoria, por exemplo, ao invés de você vender 2 mil no final do dia, você vai vender 3 mil. Olha quanto isso representa em termos de crescimento. Se você consegue qualquer percentual que você consegue agregar no ticket médio, quantas vendas você faz no mês? Você já parou para pensar? Você tem esse número? É muito importante que quando você multiplica o seu ticket médio por essa quantidade de vendas, você vai perceber quanto isso projeta no final do mês. Então, o impacto é muito grande e é dessa maneira que a gente melhora. Não adianta eu ficar aqui, ah, preciso melhorar minhas vendas. Ok, todo mundo quer melhorar as vendas. O que é que você tem que fazer para melhorar as vendas? Então, em termos de análise, de indicadores que você deve controlar, esse é fundamental. Então, esses dois vão te dar um terceiro. Ticket médio, PA, e se eu dividir meu ticket médio, se você pegar e dividir o ticket médio pelo PA, você vai descobrir uma terceira informação estratégica, o valor médio da peça, do item que você está vendendo. Para você perceber, se você está ficando muito em produtos muito baratos, está com medo de oferecer produtos mais caros, eu sei que tem vendedor que tem medo de vender itens mais caros, porque acha que se mostrar, o cliente vai sair correndo, vai se assustar, então começa só, fica nos produtos mais baratos, e o que acaba acontecendo? Trabalha, 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 vende, 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 a hora que soma, dá pouco. Por quê? Porque o ticket médio é baixo. Consequência de itens baratos. Então, por mais que você aumente o PA, mas se o valor médio do item é baixo, você não vai conseguir agregar valor financeiro, montante, nas suas vendas. E aí não é o tanto que você trabalha, é o tanto que você produz. E mais, como eu costumo lembrar, cliente gosta de produto caro, às vezes não compra porque não pode pagar, e caro que eu me refiro, são itens de valor mais alto. É a comparação que a gente faz, você compra um relógio super baratinho, aquele do camelô, de 10 reais, comprou porque você precisava de um relógio e não tinha dinheiro, normalmente você tem vergonha, nem põe no braço, tem muita gente que nem usa, porque fica constrangido, fala, não, eu tenho vergonha de usar, porque isso aqui todo mundo vai ver que é um baratinho de 10 reais. Se você pagou mil reais no relógio, você faz questão de exibir, e assim é uma bolsa, assim é um sapato, assim é um carro, enfim, qualquer coisa que a gente compra, a gente gosta de itens melhores, pode ter certeza, pelo menos a maioria dos clientes gostam, muitas vezes não compra porque não pode, ou não tem condições, enfim, então é importante a gente perder esse medo, de saber trabalhar os itens mais caros, e você vai descobrir se está ou não trabalhando, quando você analisa seus indicadores, existe um outro indicador que é estratégico, que é a sua taxa de conversão, quantos clientes você atendeu no dia, para quantos você vendeu, para quantos você não vendeu, essa informação é mais importante ainda, do que você descobrir para quantos você vendeu, é descobrir para quantos não vendeu, e por que não vendeu, por que você está perdendo venda, quais são as principais objeções, que você está enfrentando, e não está conseguindo contornar, eu costumo dizer o seguinte, como é que você vai tomar o remédio, se você não sabe onde está doendo, qual é a dor, qual é o problema, para que você tome o remédio correto, e corrija aquilo, não é verdade, então você só vai descobrir isso, se você monitorar, se você controlar, nada que você não controle, você não consegue gerenciar, você não consegue tomar providências, por que você não sabe, ah, minhas vendas não estão boas, por que, não sei, eu estou tentando, estou me esforçando, mas os indicadores vão contar para você, então é fundamental, você ter controles diariamente, se o seu gerente não passa para você, procure você ter os seus controles, vai lá, seja o chato, pede, monitora, eu mesmo na minha página, falando de loja.com.br, eu tenho um sistema de controle de tráfego, lá você vai conseguir, se você anotar direitinho, tem toda a explicação lá, você não paga nada, é gratuito, basta entrar e usar, se a sua loja não usa, use você, faça o seu controle, não é? Com um pouquinho de disciplina, você vai conseguir controlar, quantos atendimentos você faz no dia, quantas vendas você fecha, quantas vendas você perde, por que você está perdendo venda, quais são as principais objeções, que estão impedindo o seu fechamento, para que você treine no contorno dessas objeções, especialmente o seu ticket médio, com essas informações na mão, você começa a enxergar o que é que você pode fazer para melhorar seus resultados, isso é estratégico na sua melhoria, na conquista da excelência dos seus resultados, é isso que faz a diferença, fora o seu conhecimento de técnicas de vendas, o seu treinamento, em todo o processo da venda, sabendo abordar, contornar objeções, demonstrações encantadoras, sondagens de qualidade, conseguir descobrir exatamente, não o que os clientes querem, mas por que eles querem, o momento certo do fechamento, técnicas de fechamento que são mais eficazes, que não são agressivas, mas que encantam os clientes, enfim, existem muitos recursos que você pode descobrir, se você monitora, se você controla, beleza? Concorda comigo? Se você faz isso, comenta, se você não faz, experimente, você vai ver a diferença na prática, beleza? Combinado? Te vejo por aí então, um grande abraço.